Essa escola tá muito mal frequentada. Ô, coisinha, o que você disse? Esse jogo parece ser legal. Tá todo mundo indo cumprimentar ele. Fica quietinha, Letícia. Ele não tem nada de legal. Não era nem pra ele estar aqui. Por que não? É só olhar pra ele. Ai, desculpa! Eu tropecei! Foi sem querer. Você é louco! O que você tem na cabeça? Qual o problema? O problema é que você é covarde. Você pode me xingar de tudo, menos de prouxo. Prouxo! Olha aqui, filha! Ouvi, de repente, o nordestino é fora da maior pessoa. Tá parecendo como é terra, hein, joadinha? Não vem com história, não, que eu não sou besta. Não, let me down, let me down, let me down, let me down, let me down. É, filha! Que surpresa boa encontrar vocês aqui! É, filha! Ufa! Ai, não se intromete, garoto! Eu vou descargar vocês com isso. Já ficou comigo 24 horas por dia? Não. Deve ser por causa disso. Então, quer dizer que eu dei o azar de só ver coisa ruim, então? É, sim. O que que tu tá fazendo? Calma, João. Eu tô registrando um momento. Sorri. Eu acho o João o menino mais bonito. É, ele tem um charme. Vem lá, não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Vamos. Melhor que você ficar sem rumo. Tudo bem, a gente vai. Eu não quero você andando com esse moleque. Esse moleque não é companhia pra você. Ele não é do nosso nível. Amigo, ninguém se importa. O que você está fazendo aqui? Vai me dizer aí, por que eu não estava triste? Pô, Cris. Como não? Eu vi você no espelho quase chorando.